Boa Mestre, primeiramente queria agradecer sua presença hoje dedicando aí o tempo sua energia pra estar trocando um pouquinho com a gente falando um pouco sobre suas experiências de vida, suas visões enfim, você é um cara que uma grande inspiração pra mim e muito honrado por esse momento quero agradecer também ao professor Carlos Gama que ajudou a fazer isso acontecer uma pessoa que me ajuda aqui muito aqui no projeto enfim e também o Daniel Caretoni que tá fazendo essa transmissão professor Léo Xavier também que eu tive o prazer de conhecer e estar com ele aí, ele me passar algumas coisas, foi muito importante essa conexão que a gente fez e que a gente continua conectado e ter essa proximidade acho que você fala muito de conexão eu acho que a conexão vai além do toque o jiu-jitsu já é uma comunidade que conecta muitas pessoas de uma maneira muito verdadeira tenho falado isso inclusive com algumas pessoas aqui durante as lives que eu tenho feito então muito obrigado aí por você estar dedicando esse teu tempo e sua energia como eu te falei pra estar trocando aqui com a gente eu que agradeço André é um prazer pra mim estar contigo eu sei que você faz um um trabalho muito muito legal aí no Brasil com o jiu-jitsu você vê um lado um aspecto do jiu-jitsu que que valoriza muito a nossa arte como um todo o maior prazer bom pra gente começar uma coisa assim que eu percebo em você de repente um diferencial você que nasceu numa numa família tradicional do jiu-jitsu família gays tradicional brasileira mas você teve sempre uma visão mais holística e uma conexão também acho que uma conexão muito forte com 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 o lado oriental com a cultura oriental por que isso assim por que que você teve essa conexão e manteve isso até hoje né esse olhar diferenciado assim do jiu-jitsu olha a minha a minha formação no jiu-jitsu ela foi de uma forma muito complexa assim bem seguindo o processo familiar né de envolver de estar envolvido com o tatame assim desde muito pequenininho desde antes de andar já já rolava no tatame como os meus filhos fizeram então existiu sempre essa essa de ser um grace desde pequenininho já faz parte usar o kimono comer na dieta viver a nossa vida de uma forma diferenciada e e sempre fez parte de uma representatividade muito grande na minha vida o fato de ser um grace com o processo de evolução dentro do esporte como todos a gente começa a sentir um pouco mais dificuldade aqui um pouco mais dificuldade ali e uma das uma das primeiras grandes um dos primeiros grandes desconfortos que eu tive na prática do jiu-jitsu foi foi claustrofóbico porque eu tava treinando com adultos eu tinha 12 anos e na brincadeira esse adulto me pegou numa gravata de lado e como um grace assim como técnica relevante a gente não deve bater em gravata a gente sabe que toda gravata tem uma saída pelo menos naquela época que as gravatas não tinham tanto detalhamento técnico mas de qualquer maneira eu fiquei em pânico e bati por desespero né fiquei claustrofóbico e depois que eu pedi pra parar eu fiquei muito chateado comigo mesmo fiquei emocionalmente pé da vida porque eu porque eu me senti que eu não poderia não precisava ter batido e bati por pânico nesse momento eu entendi que eu tinha que entender esse medo esse pânico fui pra casa e pedi pro meu irmão Rodis me enrolar num tapete que existia em casa um tapete meio talvez 3 por 6 e eu deitei esticado numa borda do tapete e falei pra ele me enrolar no tapete no Brasil verão 40 graus aquele calor foi uma das uma das sensações mais agoniantes da minha vida porque eu me botei numa situação de desconforto total e o primeiro minuto foi horroroso eu falei meu irmão me tira daqui daqui a 10 minutos o primeiro minuto foi claustrofóbico foi terrível e daqui a pouco eu comecei a pensar na brisa da praia nas gaivotas eu não ia morrer eu ia estar em pânico mas comecei a entender que o ar tava entrando por um caninho lá em cima do tapete e ia entrar a lumenarina e tive que ficar calmo senão eu ia ficar ia morrer então nessa situação que eu vi que e consegui depois dos 10 minutos quer dizer passei os primeiros 3 ou 4 minutos no terror depois melhorou com 10 minutos ele me tirou dali e eu entendi na minha cabeça que de acordo com a minha capacidade de aceitar de acordo com a minha capacidade de entender eu poderia virar essa essa posição de claustrofóbico pra conforto essa foi a primeira foi a primeira experiência que eu tive fora do tatame fora do jiu-jitsu que agregou uma vantagem muito grande dentro do tatame porque na verdade quando você pensa em arte marcial você não pensa em esporte você pensa em todas as os conceitos e ideias que você tem pra vencer uma guerra diferente de uma batalha escrita de regras dentro de um box uma guerra ela não tem hora pra acabar não tem hora pra terminar não tem hora pra começar não tem peso não tem arma não tem você pode usar qualquer coisa você pode criar de qualquer jeito então como eu me preparava na minha vida pra ser um representante do jiu-jitsu em condições imprevisíveis sem tempo sem weight division sem categoria de peso sem regras de combate sem pode ser isso ou seja a coisa é tão aberta que você tem que crescer fisicamente tecnicamente mentalmente emocionalmente e espiritualmente tem que haver um crescimento harmonioso porque se não você pode ser o cara mais técnico do mundo se você não tiver a capacidade de entender e aceitar o que você não pode resolver se você não tiver a capacidade de conseguir uma tranquilidade pra poder dormir no dia anterior não interessa qual é o desafio que você tem você vai estar menos você vai estar depreciado você vai estar desgastado você vai estar mal então a ideia de um crescimento técnico mental emocional espiritual ele veio na minha cabeça de uma forma muito não adianta eu ser bom e ficar com medo não adianta eu ser eficiente e não ter certeza ou seja as coisas tem que entrar de uma forma então eu comecei a ver que dentro da da mala de ferramentas do guerreiro a paciência é uma grande é uma grande arma a esperança a fé a visualização o controle emocional a respiração eu comecei a apreciar coisas que eu não poderia ver mas que me davam com certeza uma força invisível que alinhava tudo que eu queria fazer como é que eu vou tentar ganhar uma luta se eu não tiver estratégia se eu for só na emoção vou quebrar a cara vou fazer se eu ficar completamente envolvido emocionalmente eu começo a ficar cego tecnicamente então eu comecei a controlar minhas emoções porque por mais que eu não goste da pessoa por mais que eu tenha compromisso de uma vitória eu não posso deixar com que esse compromisso com que essa emoção tire o meu foco de estar fazendo exatamente o que tem que ser feito então foi um trabalho que começou cedo na minha vida mas eu sempre fui curioso a tudo que pudesse me botar no meu melhor no meu melhor estado para realizar as minhas conquistas para poder aceitar os meus desafios os meus problemas as minhas perdas e sempre ter esse lado espiritual mental fortalecendo o meu físico e técnico legal é eu acho que isso de certa maneira fez uma diferença muito grande inclusive em você em relação a outros lutadores e a própria família também como eu falei teve um diferencial muito grande eu vejo isso muito e essa conexão voltando a essa conexão com uma cultura oriental no próprio Japão você foi muito reconhecido também não sei se teve a mesma conexão mas enfim você teve esse lado que conecta muito inclusive com a essência das artes marciais com relação com relação a essa vamos dizer assim percepção de que o samurai de que a cultura japonesa tem a ver comigo não porque eu tenha estudado a cultura japonesa mas simplesmente pela missão pelo ponto de de coisas a serem a serem respeitadas de coisas a serem conquistadas o meu relacionamento com o meu oponente sempre foi muito claro muito direto eu não não estava interessado no qual era a técnica que ele praticava mas eu estava interessado em vencê-lo de uma forma limpa de uma forma honrosa um combate honroso mas até o fim então com isso em vista a sua prática ela passa a ser marcial e de uma forma ou de outra eu tinha que ao desenvolvimento técnico eu tenho que desenvolver o meu espírito eu tenho que desenvolver minha personalidade minha moral então eu fui me tornando fruto da minha prática fui me tornando fruto de saber a hora de lutar como ser honrado para o seu oponente como respeitar como às vezes sentir que você já ganhou você não precisa ser covarde ou mal você para na hora certa então tudo isso foi pulindo o meu character a minha personalidade para que eu me tornasse uma pessoa calma dentro do patamar que eu alcancei porque chegar ao topo não é o mais difícil ficar no topo é altamente difícil porque você tem que se botar na situação de quem quer chegar e quer tomar o teu lado entendeu e quando você está no topo você muitas vezes pode se sentar confortável e falar bom agora eu sou o melhor e começa só uma prática sem criar situações de desafio então eu nunca me sentia confortável para mim era sempre um sistema que eu tinha que estar trabalhando para mim como se fosse a primeira luta como se eu não conhecesse o que eu tinha era sempre um progresso uma coisa progressiva e com isso vem exatamente aprender a lidar com situações no campo físico no campo espiritual no campo da batalha e quando eu cheguei ao Japão eu fui imediatamente reconhecido como um samurai porque toda a minha conduta às vezes por coincidência de usar o branco o samurai usa o uniforme ele veste uma roupa branca antes da armadura e eu só lutava de calção branca outra coincidência que por mim era natural é que quando eu acabava a minha luta eu não celebrava como se fosse a última luta ganhei ganhei eu respeitosamente cumprimentava porque para mim como para o samurai um combate que ele ganha aqui não quer dizer que ele não vai morrer amanhã então a minha relação de respeito com o meu oponente ou a minha relação de calma com relação a minha vitória me botava numa posição muito equilibrada onde o japonês ele reconhece isso como esse cara ele tem uma conduta que transcende a vitória ou a derrota ele aceita o destino então várias coisas foram chegando ao fato de que o japonês porque valoriza muito a conduta do samurai através do buchido que é o código de honra e de vida do samurai ele identificou na minha conduta um buchido um buchido moderno e aí eles falaram esse cara não é só um lutador o que ele fala tem sentido para a vida esse cara ele entende de de respeito ele entende de perda ele entende de orgulho ou seja eles foram valorizando a minha a minha trajetória baseado na minha conduta dentro do ring e fora do ring e foi um alinhamento porque na verdade eu vivo desde pequeno através dos conhecimentos do meu pai através da prática de lutar e ser honesto com o meu um buchido pessoal entendeu uma história de desenvolvimento de caráter e desenvolvimento de da habilidade de lutar e da capacidade de estar em guerra de uma forma muito muito oriental e houve uma automaticamente uma similaridade e uma maneira de interagir que foi muito confortável para mim no Japão é porque é difícil a gente a gente vive numa cultura muito diferente e eu vi até você falando numa entrevista que é completamente diferente é o oposto até a cultura brasileira você falou de respeito acho que respeito é um princípio importante da arte marcial sem dúvida e a nossa cultura respeito não é um valor que está numa classe lá em cima mas tem o seu lado olhando pelo lado positivo disso eu lembro você falando um pouquinho isso esse nosso lado um pouco mais selvagem nos deixou também um pouco mais casca grossa no sentido de aqui a gente tem alguns lutadores que tem esse lado meio tough de ser casca grossa mas em outro lado esse lado do valor do respeito enfim não é o que a cultura brasileira coloca lá em cima valoriza tanto e você eu acho que teve logo essa visão e fazendo esse link até com o samurai ou com a essência das artes marciais de colocar isso como um valor importante não só para a luta mas para a vida como um todo com relação ao meu crescimento na arte eu sempre gostei muito de lutar e competir mas também gostava muito de ensinar e passar o jiu-jitsu para o aluno mesmo que ele não tivesse a habilidade de ser como eu ou querer ser competidor e com isso dito meu pai uma vez mencionou o fato de que se eu quisesse ser um bom professor ensinasse os movimentos com perfeição mas se eu quisesse ser um ótimo professor eu deveria entender o que o aluno precisa aprender para poder ensinar com mais perfeição para esse cara e com essa ideia de ser meio psicólogo meio professor de jiu-jitsu eu comecei a entender que tem coisas que estão entre as linhas que são tão importantes como a eficiência técnica e dentro desse crescimento como professor eu comecei a entender que o que não tem solução já está solucionado então você não pode morrer de véspera entendeu o medo ele é o melhor amigo que você tem quando você pode controlar o medo porque o medo é um amigo porque ele está te dizendo meu irmão você vai se machucar aqui se você escorregar você vai cair isso é muito alto então você tem que ter aquele primeiro aluno você fala poxa mas isso é muito alto eu vou quebrar minhas pernas se eu pular aí o cara vai falar não mas você eu vou te dar uma bota de borracha aí então tá bom então eu vou se você não me der uma confiança por alguma razão o meu medo ele é o meu melhor amigo porque ele fala pô eu não quero dar o ridículo eu não quero eu não quero falar amanhã sobre ciência política pra 50 mil pessoas se eu não sei nada de ciência política tô amedrontado com essa situação o medo tá me ajudando a não me expor a não me então nesse caso eu sempre confiei no meu medo pra que ele me orientasse no ponto de pô aí você vai vacilar faz isso aqui eu sempre ouvi o meu medo mas sempre tive a capacidade de quando eu sei agora eu tenho que ir então não adianta mais que o medo fique ali só virando um inimigo contra você tem uma hora que você tem que matar o seu medo e falar bom agora eu vou com tudo que eu tenho porque a missão é mais importante do que do que essa do que essa proteção mais vale eu arriscar do que eu não viver esse momento entendeu então a capacidade de entregar a vida ao teu destino não é fácil mas você tem que tem certas horas que você fica impedido pelo medo e esse medo ele se torna um grande inimigo quando você não controla então a ideia de aprender a lidar com o medo com inteligência mas aprender a controlá-lo quando precisa e botar risco porque a vida é um risco a gente tá vivo pra viver e não sabe o que vai acontecer então essa impredibilidade não pode tirar de você a credibilidade que você tem de sucesso a paz no coração de saber que você vai tentar o máximo mas se você morrer é o que aconteceu vou fazer o que eu não posso ficar ah eu posso morrer então não vou aí entendeu se eu tiver aqui com você agora e no quarto do lado eu escutar um leão vou falar meu Deus tem um leão aqui no vizinho chama a polícia faz alguma coisa chama um caçador mas se na mesma hora que eu escuto o leão eu escuto meu filho falando papai me ajuda papai chega aí eu não quero saber se é leão se é gatinho se é lagarto eu vou partir pra cima entendeu e mesmo que eu morra eu vou morrer tentando uma coisa que eu vou ficar mais feliz morrendo porque eu atendi ao meu coração atendi a minha verdade do que eu falar poxa eu podia ter ido mas não fui eu não sei o que entendeu então nessa hora você tem que sobreviver em cima do seu medo e a vida se torna menor do que a sua missão sim e até fazendo essa relação com o medo que é uma coisa que você fala eu acho que é muito pertinente porque o medo hoje no mundo realmente é uma coisa que afeta muitas pessoas e como você falou como lidar com essa situação é uma coisa difícil e eu acho que através das ferramentas do jiu-jitsu a gente pode usar para ensinar enfim o cara o aluno ali de alguma forma lidar com essas situações e eu lembro na prática já da sua experiência lembro até de uma conversa sua com a Kira você relembrando uma das lutas mais difíceis se não foi a mais difícil com o Zulu em que você cita exatamente isso você fala eu estava preparado eu voltei porque teve um momento ali que você pensou em desistir e você volta falando cara eu estou preparado eu não voltei eu fui voltado porque meu pai que me empurrou para dentro do ringue foi realmente uma sensação horrível de eu sentir que eu já tinha feito tudo o que eu podia e não cheguei onde eu queria então nessa hora o meu maior inimigo foi o meu cérebro minha mente falando você não tem mais condição olha como é que você está você está um bagaço entendeu eu não arrisquei a minha cabeça não botou no silent mode ela ficou ali cuidado cuidado você agora não tem mais gás e o meu pai falando ele está mais cansado que você agora vai ser a hora vamos embora parte para dentro e eu fiquei meio na dúvida aí o rongo o gongo bateu eu fui para o ringue e isso se confirmou e isso se confirmou na minha cabeça eu realmente vi que tudo o que estava sendo feito ali tudo o que meu pai falou era verdade que o cara estava também tão cansado como eu e que a situação era para ser decidida ali então se eu por acaso me desistisse antes eu não ia me perdoar ou seja quem realmente me deu a luz ali foi o meu pai ele me botou para dentro foi o meu irmão que me jogou o balde de gelo na cabeça e ali eu entendi que o meu pior inimigo era a minha própria mente esse era o inimigo que eu tinha que acabar com na minha vida e a partir dessa luta eu passei a ser um cara mente espírito corpo técnica tudo de uma forma só a partir dali eu preferia perder a luta de qualquer maneira do que pensar em desistir desistir para mim foi acabou a partir do momento que eu entrei que eu saí dessa luta eu falei meu pior inimigo eu tenho que acabar com ele que é o meu próprio cérebro a minha cabeça fazendo criando monstros dentro de mim e a partir daí eu decidi acabar com esse processo e nunca mais tive esse problema e graças a Deus só vitórias Boa você ainda era novo tinha acho que 18 anos 19 anos 19 e estou lembrando aqui de uma de uma outra história acho que você tinha 15 ou 16 anos que isso galera do surf inclusive o Rico o Rico de Souza grande amigo grande lenda foi lá na casa dele relembra dessa história e ontem eu falando com ele por telefone né cara ele falou enfim aí eu falei pô Rico grava um vídeo aí pra gente fala um pouquinho dessa história aí ele gravou um vídeo mandou hoje de manhã vou botar aqui pra gente escutar ele resume um pouquinho essa história que rolou com você quando você era um garoto ainda né o cara te escolheu foi logo no menor ali né aloha Rickson aloha André aqui é Rico de Souza queria desejar sucesso na live de hoje que vai ser muito interessante vou narrar aqui uma passagem que aconteceu no Aimea 5000 houve uma confusão o Foca estava surfando na praia do Pipino acho que bateu na prancha do Byron e aí o Byron quebrou a quilha do Foca nessa confusão toda a galera eu estava lá na minha oficina consertando a prancha do Byron também estava com Michael Hall Mike Purpose trabalhando e aí chegou maior turma dos Graces e aí foram lá pegar a prancha do Byron quebraram o meio o Byron ficou irado e queria brigar eu tentei evitar essa confusão pra não haver briga porque a briga não achava que era legal entre os brasileiros e havaianos eu acho que não ia ser uma boa coisa não consegui evitar a porrada comeu o Byron escolheu o Rickson que tinha apenas 15 anos mas sempre foi um grande lutador e aí o Rickson pegou ele na Baiana derrubou pegou no Mata Leão e aí botou pra dormir e aí foi muito eu fui pro Havaí e aí ficou um clima muito ruim pra mim mas eu sempre fui verdadeiro eu sou um cara assim de palavra e durante muitos anos o Byron ficava me olhando feio mas tudo já passou todo mundo era jovem eram outros tempos e faz parte da história Aloha um abraço pros Graces pro Rickson e pro André Rico de Souza fala Rickão ele relembra essa história né cara inclusive que ele ficou mal lá com os havaianos depois porque os caras já achavam que ele tinha armado pro Byron tinha brasileiro que ia surfar no Havaí aí o Byron chegava pro cara e o brasileiro ele falava não I'm friends o cara não queria ser mais brasileiro lá no Havaí não porque o bicho pegou mas pô você era muito novo né cara enfim encarou um bicho gigante né assim você já tinha uma confiança né já tinha uma autoconfiança da arte né assim de tudo que você é eu tinha confiança no meu na minha arte mas eu eu tinha também um lado meio assim de de suicida no sentido de que poxa eu queria ajudar meus amigos eu queria representar entendeu o jiu-jitsu então era uma coisa que me botava assim tipo numa situação de que deixa eu tentar lá se não der vai o Helson se não der vai outro mas eu quero ir lá pra ver qual é e dava certo às vezes legal bom mestre voltando aqui pro pra cultura oriental né e acho que você passou pelo momento de vida mais difícil que um ser humano pode passar né a perda de um filho né mudando um pouco a trajetória né porque o normal é a gente ver nossos pais falecendo antes da gente é e de novo fazendo essa essa conexão com o Oriente né o Oriental ele vê a morte de uma maneira muito diferente né que nós ocidentais vemos né e você como de novo assim como um samurai lidou de uma maneira é diferente né pelo menos eu percebi isso de longe não sei não sei que é uma dor muito grande enfim mas é você superou isso e realmente assim passar por isso na jornada de vida deve ser a coisa mais difícil do mundo olha André realmente se você pensar em termos de perda você não pode perder uma coisa mais importante do que um ente querido principalmente um filho né perder um pai é mais ou menos dentro de uma escala você já espera que ele vai na tua frente mas o filho é sempre aquela surpresa né meu filho é uma pessoa linda um moleque cheio de vida com 18 anos e a gente tinha um amor incondicional com a partida dele eu fiquei sem chão entendeu e não fiz nenhuma força ou não usei nenhum tipo de técnica ou processo pra minimizar isso primeiro porque eu não tenho não tinha segundo na minha verdade eu queria mesmo era chorar eu queria mesmo era era abraçar a dor e pular dentro de um lago com 200 quilos no peito entendeu e eu fui capaz de chegar até o fundo do poço sem nenhuma resistência porque tem gente que quando perde alguma coisa fala é mas eu perdi mas vou recuperar ele morreu mas Deus vai me dar isso você começa a criar uma coisa que você não quando você perde um braço você não tem condições de recuperar esse braço você não tem condições de jogar bola com esse braço animal você não faz mais nada com ele então o que você tem que fazer na verdade é se reinventar renascer de novo sem o braço e começar a ficar feliz que você tem ainda um braço pra jogar ping pong ou que você pode fazer o que você quiser com outro braço então na verdade eu tive que passar por um processo de perda onde eu entendi meu corpo meu espírito vazio sem aquele a gente amado e passei por esse processo de 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 perda passei quase dois anos assim sem vontade de treinar sem vontade de pegar onda sem vontade tive uma queda de testosterona brava fiquei depressivo porque e não fiz e não fiz como se eu tivesse ah eu tenho que voltar ao meu normal eu quero voltar bem eu fiquei falando pô se eu tiver de morrer definhar até morrer eu vou eu quero é sentir o que eu tô sentindo eu quero é dar honestamente valorizar a perda quando você perde uma coisa que você gosta você vai chorar até não querer mais então então eu realmente entrei deep nesse negócio já depois de um período eu comecei a ficar um pouco mais estável e aí um dia eu tava no bosque que tem atrás da minha casa resolvi fazer uma uma plataforma em cima da árvore pra poder conversar com meu filho que eu dessa plataforma eu conseguia ver o oceano lugar lindo na minha no rio side que tem na minha casa durante praticamente do dia que eu pensei em fazer isso até o dia que eu realizei foram três semanas da primeira luz do sol até a noite pendurado na árvore de cabeça pra baixo fazendo furo serrando mexendo comprando madeira indo no lumberyard comprar madeira voltava e não dava pra fazer pendurado eu ia na na loja comprar uma uma cinta de alpinismo pra ficar pendurado de cabeça pra baixo fazendo furo eu fiquei focalizado nisso só fazia comer e construir essa casa e dormir morto de cansado acabei de fazer botei uma picture dele fiz um 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 chão de wood bem vernizadinho a coisa ficou linda e aí eu ia lá conversar com ele ficava ali meditando acendi o incenso vi a foto dele foi um lugarzinho de paz que eu encontrei num dia eu pensando no que meu pai falou comigo com algumas coisas e tal eu me lembro que ele falava que não tinha nada totalmente ruim e nada totalmente bom as coisas tem uma dualidade dependendo do ângulo dependendo do propósito aquilo que eu fiz com boa intenção pra você pode ter sido ruim pra alguém nada é totalmente 100% de um lado nem de outro e eu comecei a ver qual era a vantagem qual era o benefício da partida do meu filho e depois de pensar muito eu entendi que até a partida do Rockson o tempo pra mim não representava muito eu controlava o meu tempo eu marcava minhas visitas eu marcava minhas trips minhas viagens eu marcava meu tempo se o meu filho chegasse pra mim e falasse papai preciso falar com você eu falava agora não filho deixa o papai pegar onda eu volto quando eu voltar do surf eu volto falo contigo ou seja eu administrava o tempo com muito mais desrespeito pelo tempo do que eu deveria ter quando o Rockson partiu eu descobri que o amanhã pode nunca ter amanhã não pode nunca existir então com esse com esse aprendizagem eu aprendi que o meu tempo hoje eu uso somente da melhor maneira eu não desperdiço mais o meu tempo esse tempo que eu tô passando contigo aqui ele é valioso tanto pra você como pra mim eu não faço nada mais que eu ache que tô perdendo tempo se eu estiver indo pro Japão pra uma coisa importante no caminho ao aeroporto minha filha me liga fala papai eu tô aqui com um problema tô chorando eu vou parar o carro vou falar com ela o que eu tiver de falar pelo tempo que eu tiver de falar se eu perder a tribo pro Japão é isso que vai acontecer vou remarcar vou descobrir mas o tempo que a gente vive o presente o momento eu atualmente tenho um valor assim eu trato como diamante então eu valorizo hoje hoje eu faço do meu dia tudo aquilo que eu posso fazer pra não precisar usar o amanhã o amanhã pra mim é um bônus então com isso eu agradeço a partir do meu filho porque ele hoje me ensinou a usar o meu tempo com inteligência com sabedoria com exatidão ou seja eu aprendi porque até então se ele não tivesse partido eu poderia estar aqui ó desculpa André não vou poder fazer não vamos desmarcar pra semana que vem a coisa poderia ser muito mais assim tipo o tempo completamente desrespeitado entendeu e as coisas passam e você perde a coisa a oportunidade de fazer atualmente não eu planejo eu executo eu planejo eu executo eu realizo eu tô focalizado em entender o momento com muito mais presença com muito mais sabedoria com muito mais integridade do que simplesmente ah vamos marcar isso a gente marca outro dia a gente faz então pra mim as coisas então hoje em dia eu sou um cara que perdi muito mas ganhei muito e hoje em dia muito embora esteja com o meu coração partido pela falta a parte que existe do meu coração ela tá funcionando em high intensidade entendeu numa intensidade muito mais alta porque eu dou muito mais atenção muito mais amor muito mais respeito muito mais connection com tudo aquilo que me interessa e muito menos atenção pras coisas que não me interessam entendeu eu hoje em dia não vivo mais esperando as expectativas dos outros ou o que os outros pensam que eu sou eu tô eu tô preocupado em fazer o meu serviço que eu acho que é importante pra quando eu botar a cabeça no meu travesseiro eu falar hoje eu fiz o que eu podia fazer obrigado senhor por estar vivo entendeu viva é uma questão de troca de energia que eu tenho que dar o meu melhor pra receber o meu melhor entendeu porque as vezes as pessoas elas elas perdem um pouquinho a perspectiva entendeu quando eu pergunto pra você André qual é a coisa mais importante na sua vida hoje acho que a família tá errado tá errado meu amigo pra mim as coisas mais importantes que eu tenho são a minha família mas a coisa mais importante pra mim sou eu mesmo porque se eu não estiver o meu melhor o meu filho não vai receber de mim o meu melhor a minha mãe o meu irmão o meu empregado o meu funcionário qualquer coisa se você tiver bem você pode ser um raio de luz pra tudo que você toca se você tiver mal não adianta você tá estressado no computador teu filho chegar papai vamos brincar meu filho agora não deixa pra lá papai fala com você depois você tá sendo 10% do pai que você poderia ser por quê? porque você tá estressado tá com dor tá com problema então quando você olha pra você e fala como é que eu estou pô eu tô com problema então tem que consertar esse problema tô estressado tem que melhorar o meu estresse porque você quer ficar o teu melhor possível para que no teu melhor não porque você é egoísta não porque você quer look good no espelho mas porque no seu melhor nível você pode servir na sua maior intensidade eu preciso de energia pra poder dar essa energia nada é só receber e nada é só dar se você só dar a tua energia você vai ficar fraco vai ficar desmilinguido de energia física e espiritual se você só recebe você acaba que você enche o teu tanque e você fica meio que vivendo dentro de um ego dentro de poxa quem que não me deu eu preciso disso você passa a ser um carente ao invés de ser um servidor então na verdade existe uma balança orgânica aí que quanto mais você recebe mais você deveria dar entendeu eu hoje recebo amor carinho respeito de muita gente então não vem não tem outra maneira pra mim do que não seja dar isso e eu não quero dar isso com o nome Rickson Grace Jiu Jitsu eu quero dar isso com o Jiu Jitsu Global Federation porque qualquer um pode receber isso de bom grado entendeu o cara da Aliança o cara da Grace Barra o cara da 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 checkmate ele não vai falar poxa eu não quero ser bandeira Rickson Grace agora e eu acho muito válido eles tem que honrar a academia deles mas eles podem aprender comigo coisas pra botar no arsenal deles pra que se tornem melhores lutadores melhores pais melhores filhos melhores amigos porque muito do meu Jiu Jitsu vem combinando a tua eficiência no tatame com a tua capacidade de viver a sua vida como homem como como parte desse serviço então esse equilíbrio é que tem que ser atendido de uma forma muito clara na cabeça de qualquer um aprende uma coisa se você não tiver no teu melhor você não vai fazer o teu melhor serviço é verdade muito obrigado pela mensagem é fico grato inclusive de novo assim agradecer teu tempo tua energia colocado e depositado aqui né e o trabalho nobre que hoje você tá fazendo é pela comunidade estou só no comigo você você relembrou quer dizer eu relembrei aqui quando você falou né você tava construindo o lance na árvore quando eu estive com o mestre Tânio aqui também conversando ele falou desse momento parece que ele esteve junto com você e enfim vocês conversaram um pouco e ele ele também foi um cara que gravou fiz questão de ele gravar também um vídeo porque ele sempre fala de você e eu vejo também que em toda conversa você fala muito dele e ele foi um cara também muito importante pra mim eu acho que a primeira vez que a gente se viu pessoalmente assim foi algo mágico pra mim transformou a minha visão de muita coisa então ele vou colocar aqui uma mensagem que ele deixou aqui pra gente tá bom oi meu querido Rickson que prazer deixar um um pequeno recado pra você dizer que te amo viu muitas saudades de você vir ao Rio e a gente poder se encontrar você vem aqui a gente faz um um jantarzinho ou seja o que for um sanduíche mesmo mas gostaria muito de te ver e parabéns a você Rickson porque você sem dúvida eu tenho muitos alunos queridos e que alguns continuaram praticando mas você foi o número um junto com o Gigi e a Dani e você de todos os jiu-jitsu de todas as artes marciais você foi o único que entendeu bem o recado pegou a essência daquilo que você precisa pra você ter resultados não somente na arte marcial assim na luta vamos assim dizer que é o jiu-jitsu mas sim você percebeu que isso vai além disso que é pra vida e Rickson estou realmente com muitas saudades de você gostaria que você viesse para o rio e nos encontrássemos tá meu filho eu te amo continue assim com as respirações com esses movimentos que você ainda não perdeu e a respiração é tudo Rickson é um verdadeiro mundo momento que nós nascemos é uma inspiração e quando morremos é uma expiração a nossa vida se resume numa grande inspiração e numa grande expiração obrigado querido pelo carinho também quando você fala em mim com esse carinho esse amor tá cuide-se um beijo grande pra você pra família toda tua família querida até de repente tchau eu tive um pai e tive três mentores Carlos Grace Hélio Grace e Orlando Kane o Orlando é um irmão é um mentor é um mestre e aprendendo a respirar com ele eu aprendi a usar o mecanismo de uma forma eficiente e trouxe esse mecanismo pra luta e dali eu comecei a desenvolver as melhores respirações para a luta porque o Orlando me deu a ferramenta e eu comecei porque quando você pega o Orlando por exemplo ele pode facilitar a vida de um boxeer ele pode facilitar a vida de um jogador de vôleibol ele pode facilitar a vida de um jogador de waterpolo ele pode jogar facilitar a vida de um lutador de jiu-jitsu como fez pra mim porque ele dando as ferramentas eu agora uso a respiração pra atacar no jiu-jitsu pra defender no jiu-jitsu pra ficar calmo pra manter ou seja eu transformei o que ele me ensinou em uma coisa que seja muito eficiente pra mim no jiu-jitsu e no surf se você me perguntar qual é a melhor respiração pra jogar tênis eu vejo os caras na televisão tem a ver mas eles desenvolveram isso de uma forma mais eficiente do que eu porque eu nunca joguei tênis agora se você me perguntar como é que eu faço força pra imprimir um ritmo de força física explosiva por mais tempo eu sei como é que eu faço pra descansar pra overventilar na hora que eu tô morto de cansado no meio do treino eu sei como é que eu faço entendeu então as ideias de usar o mecanismo respiratório em combinação com o high performance do teu esporte é uma evolução que você tem que desenvolver praticamente depois que você aprende com o Orlando a bioginástica é o entendimento principal da respiração pra você com você mesmo mas quando você tem que fazer um exercício seja ele levantar um ferro você tem que usar a mesma inspiração porque você não pode bloquear senão e você não pode soltar o ar senão você perde a força máxima então existe aí um trabalho de evolução que eu botei dentro do jiu-jitsu que evoluiu da onde eu aprendi com o Orlando mas o cor do Orlando foi o que realmente fez a minha cabeça abrir pro funcionamento do diafragma pra capacidade de organizar o ritmo do movimento com o ritmo do corpo com o ritmo da respiração pra fazer a coisa harmoniosa em vez de você movimentar e se cansar você se movimenta e descansa então todos esses processos eu fui desenvolvendo até o ponto em termos de jiu-jitsu em termos de surf pra minha habilidade eu me sinto completamente confortável e master tudo que eu preciso fazer pra me dar as minhas melhores chances entendeu se eu tiver morto de cansado se eu tiver o que eu precisar fazer pra recuperar pra melhorar pra ficar calmo foco pra poder deixar minha cabeça cheia de oxigênio no meio porque as vezes você tá tão cansado que os braços já estão duros ácido lático em tudo que é lugar você já tá e a cabeça as vezes fica mole também fica meio bobo pô eu tô cansado porque não tem sangue pra tudo que é lugar é e o cansaço não é só físico o cansaço é emocional também a falta de sangue a falta de sangue pra subir os músculos e o cérebro quando você sabe hiperventilar fazer uma hiperventilação você continua cansado mas você traz o oxigênio pro cérebro de uma forma que você fica sharp você fica a sua cabeça fica fazendo decisões a tempo e a hora entendeu perfeitas diferente de você tá cansado e ficar bobo perdendo um pouco o foco então eu sou grato eternamente ao Orlando e meu irmão talvez eu vá ao Brasil só pra vê-lo mas você fala você fala desse lance da respiração como você aplicou no jiu-jitsu principalmente mas é importante pra vida e eu acho que de novo você faz muito essa relação do jiu-jitsu não só pra parte esportiva ou pra um atleta mas pro indivíduo porque as ferramentas básicas a gente tá agora falando um pouquinho sobre a respiração ela é muito útil pra nossa vida num momento de crise num momento que a gente fica um pouquinho mais ansioso trabalhar a respiração é essencial pelo simples fato de que o cérebro ele manda e recebe informação o coração ele manda e recebe informação você sente pelo coração e sente pelo cérebro e o corpo esses são os únicos órgãos do corpo que estão ali conectados com as emoções com o entendimento das coisas porque o rim o fígado eles trabalham involuntariamente independente de como é que você está mas o teu cérebro fica depressivo fica ansioso fica nervoso você recebe uma notícia aquilo pode mudar o teu estado químico na hora e o coração também o pulmão ele alinha ele tem capacidade de atuar tanto no seu cérebro como no seu coração então através de uma respiração harmoniosa você tem condições de não acalmar mas de estar em conexão direta com o teu coração quando você sente algum problema você já resolve na respiração entendeu articulada perfeitamente pelo diafragma fazendo a profundidade que existe numa respiração em vez de você respirar você respira aqui embaixo você tem totalmente um controle uma capacidade de interagir com as emoções você fica calmo você projeta e você você controla o teu corpo você maestra o teu corpo através da respiração é uma questão de harmonia de dar pra quem precisa e o coração tem essa capacidade porque o fio o combustível mais importante pra nós é o oxigênio você passa sete dias sem comer você passa dois dias sem beber água mas você não passa cinco minutos sem respirar e as pessoas não tem a ideia de como é eficiente quando você consegue usar metabolizar o oxigênio de uma forma eficiente você traz paz pro teu coração você traz paz pro teu cérebro você traz energia vital você traz entendeu você pode demorar mais fazendo amor você pode fazer você pode ficar mais tempo debaixo d'água você ver a onda de outra maneira você luta de outra maneira você tem você controla o teu medo de uma forma diferente tudo muda quando você tem essa capacidade de organizar os seus pensamentos e a sua e o seu coração através do pulmão e isso eu fui cada vez mais aprimorando pro ponto de que entendeu eu eu entro numa 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 banheira de gelo e fico minha ideia no brujilo não é ficar resistindo ah eu vou aguentar pra pra microtraumas pra juntar minhas juntas pra fazer bom pro meu sangue o gelo pra mim tem simplesmente a intenção de que quando você entra no gelo você parece que tá entrando no inferno você tá queimando o vivo é uma sensação desconfortável e eu entro ali pra encontrar paz dentro do inferno e muita gente deixa a cabeça de fora e o mais legal é fazer com um snarco porque você quando entra a cabeça congela realmente traz um a outro você tá com a cabeça de fora no gelo é um negócio quando você afunda a cabeça é um outro monstro quando você afunda a cabeça com o respirador aí você realmente tá no inferno completo e dali em vez de ficar quando você é capaz de organizar a tua respiração naquele environment naquele ambiente louco você tá pronto pra morrer tá pronto pra matar tá pronto pra se conhecer você se conhece profundamente e isso não tem preço porque isso dá pra você uma capacidade de controlar suas emoções de controlar o teu ímpeto de controlar qualquer estado violento ou a passividade você ganha energia você entra num nível de melhor performance possível legal que você você falou do fez essa menção do inferno e tem uma história de Buda ele faz exatamente isso uma história uma lenda que ele ele vai até o inferno e se testa e medita no inferno enquanto os diabinhos ficam ali querendo infernizar ele ali de alguma forma e ele continua na meditação até o momento que ele abre os olhos e estão todos os diabinhos ali os demônios meditando também então ele ele vence né essa questão através enfim da meditação através da respiração da calma ele consegue vencer esse esse grande desafio a organização da respiração é muito importante na última luta do Japão do Cron no Japão eu fui chamado pra fazer uma entrevista com um médico é um médico que que é conhecido por ninguém resistir ele numa pressão que ele faz no teu pé ele é um 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 cara que faz acupressure né e é um programa que ele vai ele vai visitar celebridades e atletas e e e o teste é se você conseguir ficar 30 segundos sentindo aquela pressão que ele faz você vence se você não aguentar você pedir ah é doeu doeu para para ele vence durante toda a vida dele nesse programa ninguém resistiu a dor me chamaram eu fui no quarto de hotel cheguei encontrei o doutor lá com o braço era baixinho mas tinha um braço mais grosso quase que a minha perna por isso tinha um braço os dedinhos curtos aí eu sentei na cadeira ele sentou em frente de mim no banquinho botou meu pé em cima do banco e aí o o produtor da televisão falou olha então a regra é essa são 30 segundos se você aguentar é ótimo você vence se você bater por qualquer razão desistir ele para e você perde mas é tudo é só isso nessa hora eu bodei o pé para ele e imediatamente botei a minha cabeça no molde de guerra entendeu eu falei agora é uma briga que eu prefiro perder o meu pé do que desistir do que bater isso para mim na minha cabeça como eu luto já é faz parte eu só me botei naquela situação naquele eu falei esse cara está com a chave de pé aí e eu vou deixar ele quebrar agora e levar para casa depois eu corto a cabeça dele mas foi a ideia que eu tive na hora o japonesinho lá então já ele começou a apertar eu olhando para a cara dele respirando ele apertando apertando me olhando eu olhando para ele daqui a pouco bateu os 30 segundos ele perdeu eu na hora fiquei tranquilo parei e tal ganhei lá o que tinha que ganhar e tal o prêmio o médico ficou super desapontado imagino mas ele perdeu e aí depois para sair do hotel para voltar para casa eu fui mancando muita dor no pé mas na hora a minha cabeça com a minha respiração com a minha determinação foi maior do que a minha dor ou seja com o teu mindset você pode superar a dor pode superar perda tudo é uma questão do entendimento cerebral que você tem da capacidade que você tem com a respiração de organizar isso é muito interessante muito legal e está acessível a qualquer um todo mundo respira sim tem uma coisa que também voltando aqui para o mestre Kani ele fala que a gente vai perdendo ele fala muito dessa questão do instinto e a gente às vezes vai perdendo por inúmeras razões a gente hoje vive uma vida muito conectada a tecnologia e tudo mais isso gera ansiedade a gente vai perdendo um pouco nossos sentidos e as sensibilidades ele fala muito dessa questão eu lembro até também de uma coisa que você falou uma vez ficou na minha memória assim que foi a questão do do faixa branca o faixa branca ele tem um lado como ele não entende muito ele age ali um pouco no instinto então às vezes ele faz um movimento que você não está esperando e aquilo ali de certa forma nos ensina muito porque quando você está ali sparring com um cara um pouquinho mais graduado você já entende um pouco ali o caminho o jogo mas uma pessoa ali que não está acostumada com aquele movimento às vezes ele te ensina porque ele faz um movimento totalmente diferente do esperado então tem uma beleza até num faixa branca ou num treino com faixa branca ou num cara um principiante que não tem o entendimento ainda da arte mas está num lado instintivo de sobrevivência eu acho que existe uma dualidade porque quando eu vejo um aluno para cada um aluno faixa branca como você está citando que quer resolver por conta dele que quer fazer esse já é um guerreiro em potencial esse já é um cara que só falta técnica para ele porque ele ele está ansioso por uma oportunidade ele quer ele não se sente ele está querendo provar alguma coisa para ele mesmo mas esse é um entre dez os outros nove são pessoas que estão ali pô me dá uma direção porque eu não sei o que fazer se o cara fizer um tapa pô eu não sei eles são muito mais passivos são muito menos eles querem muito menos interagir com essa ação de dar me dá pra mim não me dá não dou então para esse para essa maioria dos alunos porque na situação normal que existe para cada dez alunos que entram numa academia hoje normal de jiu-jitsu oito vão sair nos primeiros seis meses porque eles simplesmente se confrontam com um tipo de treino que eles não estão esperando ou fazem força errada recebem força errada se machucam é uma coisa meio que faz aí o que você conseguir e vê se você gosta fica uma coisa meio que os caras ficam soltos dentro de uma arena claro que com limitações mas ele tem que todo dia chegar ali e se provar isso não é confortável para a maioria das pessoas eu estou com uma proposta nova de oferecer para os alunos o entendimento do fortalecimento que eles precisam para o jiu-jitsu invisível para eles ou seja é uma prática que no primeiro ano de treino você não tem um oponente em frente a você você só tem um training partner para você entender o jeito de pegar a distribuição de peso com tudo com uma capacidade que te dá uma calma suficiente para você poder desenvolver porque a partir do momento que no final da aula André deita Carlos monta André tenta escapar Carlos tenta finalizar nessa hora o bicho pega e se você não tiver mentalmente espiritualmente fisicamente pronto para aquele tipo de cavalice você vai falar poxa mas o garoto era estúpido me machucou pô não aguento mais eu trabalho em computador torci minha mão ou seja você fica um pouco é um pouco muito muita pressão para quem não tem a capacidade então a idade a maneira certa que eu vejo hoje em dia para você oferecer um jiu-jitsu moderno é um oferecimento de um jiu-jitsu onde você desenvolve a tua habilidade de mexer a tua habilidade de criar ângulos a tua habilidade de sentir a energia a tua habilidade de aplicar respiração nos movimentos e continuar respirando pensando na tua respiração pensando sem pensar que o cara vai te machucar sem pensar que o cara está afim de te pegar e aí depois desse processo de iniciação que você fica confortável nas movimentações você fala olha meu irmão agora você vai trilhar o caminho da competição se você quiser ganhar uma faixa azul se você quiser ganhar uma faixa você vai agora correr por aqui e ver como é que você faz ou então você se mantém nesse processo porque às vezes o cara é pianista ele não quer brigar ele não gosta de brigar mas ele ia adorar aprender esses conceitos ele ia adorar ter uma atividade física que dá para ele um pouco mais de noção geral mas ao mesmo tempo não força ele a ter que passar uma guarda de um cara que está e ser amassado e confrontar entendeu então essa ideia de que de que o jiu-jitsu tem que ser parte de uma parte esportiva eu acho que o esporte tem que vir um pouquinho depois a primeira coisa que o jiu-jitsu tem que dar é quase que um tai chi chuan a dois é o sentimento de como levantar é o sentimento de como cair é o sentimento de como puxar de como trazer de como se ficar resistindo é uma coisa que traz para você um conhecimento das forças invisíveis tanto de posição de ângulos como de respiração como de calma por exemplo você vai me atacar eu falo eu não sei o que você vai fazer mas eu estou pronto para me defender e continua afirmando isso eu não sei o que você vai fazer mas eu estou pronto para me defender eu não sei só isso já traz um mantra mental que facilita ele no escritório facilita ele no colégio facilita ele no trânsito então existe aí uma série de ferramentas no jiu-jitsu que tem que ser postas a parte e ensinadas primeiro porque aí dez em dez vão continuar fazendo e talvez dois desses dez pulem para a parte de competição da academia para a parte de prática de mais competição esses caras já são guerreiros a comunidade de jiu-jitsu que está praticando hoje eu não estou preocupado com ela eles já estão entusiasmados já estão no caminho trilhando o esporte o que me preocupa é 95% da população que precisa de mais disso que precisa muito disso e não tem jeito não tem ambiente não tem instinto de participar de uma aula de jiu-jitsu então a gente tem que criar um jiu-jitsu que pode ser feito em academias de ginástica pode ser feito em igreja pode ser feito em escola pode ser feito em clubes de futebol e aí quando a pessoa aprende essa prática ela pode até depois correr para uma academia de jiu-jitsu para se tornar um faixa azul um faixa marrom um faixa preta mas todo mundo tem que aprender a cair a saber cair todo mundo tem que aprender a saber levantar todo mundo tem que aprender a bloquear um tapa no rosto todo mundo tem que saber ter base para não ser empurrado é uma coisa básica que não é jiu-jitsu não é luta mas é o básico sim eu acho que uma das grandes missões você falou um pouquinho da jiu-jitsu global federation você fundou com o intuito com uma visão uma vertente um pouco mais educacional e trazendo um pouco essa visão diferente dessa visão mais esportiva e dando acesso eu acho que como você falou um pianista um engenheiro um empresário enfim pode ter acesso a ferramentas importantes para a vida claro não só para o jogo não só para o esporte não não tem nada a ver com esporte porque na verdade arte marcial você tem que aplicar para comprar carro para ganhar namorada para ganhar emprego para fazer uma arte marcial combina estratégia combina controle emocional combina visualização combina a capacidade que você tem de interagir com o problema ou seja existe muita coisa na caixa de ferramentas do guerreiro que fazem com que ele seja mais feliz porque a felicidade não é estática a felicidade tem que ser conquistada entendeu e o que faz você feliz hoje não é a mesma coisa que vai fazer você feliz daqui a cinco anos os seus objetivos a sua capacidade de interagir com o seu próximo passo é uma coisa que não para de evoluir então você tem que estar sempre botando em perspectiva as ferramentas que você precisa estratégia a gente precisa de estratégia para qualquer coisa seja para ganhar uma luta seja para falar com a namorada connection connection vem desde um shake hand quando você dá a mão para o cara toda mole ou então dá a mão super apertada você fala esse cara está querendo me provar que ele é forte esse cara está apertando demais a minha mão você começa a entender com quem você está falando baseado no abraço no shake hand na maneira com que ele te olha às vezes você entra num ambiente você fala ih rapaz não gostei desse ambiente aqui não está muito pesado já você está se conectando você tem que abrir o teu coração e pegar a informação entendeu você não tem que ficar com o pé atrás você tem que entender o shake hand e falar esse cara eu vou acreditar nele vou deixar não vou deixar então tudo isso faz parte de uma constante habilidade de usar os conceitos de arte marcial e é isso que o jiu-jitsu de uma forma muito mais amigável pode trazer para a sua prática é uma prática que seja menos pressão em termos de resultado mas com muito mais entendimento das suas valências e aí você começa a usar essas valências porque você tendo base sentindo uma base que não vem de força essa base é a mesma base que você precisa para ter um argumento falando de jiu-jitsu eu estou em base você não vai me surpreender falando de surf eu tenho mais ou menos base mas eu já sei falar bastante coisa eu só vou ouvir do um Laird Hamilton do um do um do um do um esses caras vão vou baixar a cabeça o que eles falarem é lei para mim mas pô para a faixa roxa de surf para os brasileiros da prainha eu sei a mesma coisa entendeu com pouquíssimas exceções daqueles ratos lá da prainha tem uma meia dúzia que que me esculacha mas o resto então a ideia a ideia de que você tem que ter esse sentimento de conhecimento de causa para poder aplicar nas coisas isso aí o jiu-jitsu real a arte marcial ela agrega para o teu crescimento em qualquer área e é treinável né mestre claro se a gente treina isso no dojo a gente fica sharp como você fala fica preciso para levar isso para a vida a gente a gente acaba usando a estratégia na vida a própria a própria alavanca que é leverage que é acho que é o mínimo do esforço com máxima de eficiência a gente acaba colocando esses princípios em tudo que a gente faz exatamente com certeza e uma outra coisa que você fala muito que eu acho que tem muita conexão com o jiu-jitsu invisível que você fala que é a questão do feeling é sentir e as vezes é uma coisa mais difícil até de ensinar porque não é uma coisa técnica mas quando você se bota em posições quando você reduz a tua força quando você realmente quer aprender porque você só pode aprender jiu-jitsu quando você tira o teu ego tira a tua força tira a tua responsabilidade de resultado aí você pode realmente aprender como fraquinho como cara que está precisando você precisa de alguma coisa que é invisível aí você aprende o truque bota a mão aqui porque se você for forte botar a mão assim ou botar a mão assim não vai fazer muita diferença porque o cara você vai ter que lutar com a força do teu adversário já quando você só tem a técnica você começa a apreciar mais esses detalhes e começa a entender que o jiu-jitsu ele transcende a força física ele transcende as valências e passa a ser uma coisa que equaliza as coisas foi essa exatamente essa sensação de equalizar que me fez sempre não ter medo de ninguém pode ser 200 pounds 300 pounds é um ser humano pode mandar vir que eu enfrento dentro da minha cabeça não tinha peso não tinha regra porque exatamente essa credibilidade no jiu-jitsu que eu nasci para desenvolver tem uma outra vertente eu acho importante também do jiu-jitsu que é todo um lifestyle que tem a ver com nutrição por exemplo você comer bem você cuidar da saúde como um todo é mais dia do que noite e você sempre passou muito isso inclusive quando a gente fala de força você tem uma força física também você cuida do seu corpo físico também enfim tem tudo isso que traz porque quando a gente fala de força física não para você ser forte mas talvez para estruturar seu corpo para você enfim viver de uma maneira melhor é aquela coisa de você se olhar e ver como é que você faz para ter o teu melhor eu sou um cara que sempre vivia um pouco antes da minha época porque eu já fazia exercícios funcionais com elástico lá atrás entendeu 30 anos atrás e eu já tomava banho gelado e eu já treinava respiração porque eu sentia que essa parte não adianta eu ficar muito forte e ficar duro e perder a minha mobilidade não adianta eu ficar flexível e não ter força então eu precisava de uma força que combina por isso que eu pensei em força funcional pegava uns elásticos botava peso nas costas ficava me mexendo que nem estivesse lutando mas com a ideia de aumentar a minha carga de pressão muscular e fazer os mesmos movimentos de flexibilidade e de força para me ajudar porque eu queria ser o melhor lutador eu não queria ser um bodybuilder ou um look good para foto então já pensava em força funcional lá de trás entendeu porque eu achava que isso poderia me dar uma força e sempre me ajudou muito agora você vê todo mundo fazendo força funcional e etc sim sim e tem a questão que eu falei também um pouco da parte de alimentação que seu tio Carlos Grace tinha acho que criou ali uma como Grace você já nasce dentro de um formato você já é Grace já tem o seu kimonim desde bebê já come as mamadeiras de banana com água de coco mamão batido com creio cremelino aquelas coisas de rotina que a gente vem até meus sete anos oito anos de idade se você me oferecesse uma Coca-Cola eu mandava você enfiar ela em você mesmo porque eu ficava era a doutrina lá de casa que chocolate jujuba qualquer coisa de aniversário bolo era tudo veneno entendeu então a gente fazia um bolo especial em casa com recheio de tâmara as coisinhas de festa eram todas disfarçadas pareciam coisas de festa mas era tudo dentro do regime e as outras festas a gente não podia nem comer as coisas porque era tudo no caso veneno e isso é uma coisa que sempre aconteceu eu sou um pesquisador desse negócio eu vejo que a dieta Grace ela tem ligação com muita coisa ela faz muito sentido baseada no PH enfim das combinações em cima do processo digestivo é porque meu tio o meu tio desenvolveu isso para exatamente dar para nós a capacidade de interagir com o esporte de uma forma entendeu você almoça e vai treinar se você comer uma comida pesada muito pesada você não faz nada você tem que ficar ligiboiando então a ideia de ter sempre uma energia light você está sempre alimentado você está sempre entendeu é que nem cavalo come e corre você tem que comer uma comida que não te atrapa então a dieta era para manter a combinação dos alimentos de uma forma que não trouxesse muita fermentação muito mal estar então a gente comia clean entendeu sempre um carboidrato uma proteína saladas vegetais uma comida sempre de trabalho não muito de molho maioneses cremes nada disso era fazer a parte da nossa dieta e deu certo a gente treinou a vida inteira fez força a vida inteira e estamos aí muito bom eu sigo um pouco assim não sou um cara radical mas desde muito tempo assim que eu acompanho e tento seguir a dieta e me faz eu sinto muita diferença inclusive quando eu não faço quando eu como alguma coisa errada eu sinto na hora você acaba ficando um pouco até mais sensível em relação a outros alimentos ou quando você não faz direito exato bom a gente indo aqui para para o agora a gente está vivendo esse momento difícil enfim não sabendo muito o que vai acontecer e a gente traz de novo o jiu-jitsu para a gente de manter a calma num momento de pânico de incerteza você já falou algumas mensagens que eu acho que foram fundamentais para a comunidade de novo e está numa missão acho que nobre de novo eu falei isso de estar passando um pouco essa mensagem de um jiu-jitsu muito mais profundo que eu acho que está sendo muito útil para o momento agora e para muitas pessoas nesse novo projeto que você está abrindo inclusive esse mês já ia abrindo as aulas online de uma forma muito verdadeira muito sincera muito do coração eu vejo aí a comunidade precisando não só a comunidade mas de uma certa forma a minha contribuição ela vem ela vem muito a mão porque se você pensar na criação da arte marcial do jiu-jitsu principalmente que foi feita cinco mil anos atrás pelos monques indianos esses monques quando eles desenvolveram a arte marcial deles lá não era para brigar com os bárbaros não era para bater nos bárbaros era simplesmente para sobreviver um outro dia então dentro desses jiu-jitsu que eles aprenderam deveria ter muita coisa de camuflagem muita coisa de respirar no canudinho esperar o exército passar muita coisa de paciência muita coisa porque os caras não são guerreiros com machado na mão para brigar é um monquezinho magrinho com vestimentazinho então a arte da deflexão da ilusão da de camuflagens essas as ferramentas que eles tinham que combinavam com a capacidade deles de viajar nos desertos e não serem mortos etc durante um período no Brasil pela nossa cultura pela nossa capacidade de desafiar um ao outro a gente trouxe o jiu-jitsu para uma eficiência de briga que superou o mundo inteiro tanto que quando o jiu-jitsu apareceu para o mundo a gente apareceu brincando com todas que existia podia ser wrestler podia ser cut-cut-cut-camp podia ser kick-bop todo mundo quem não sabe jiu-jitsu hoje não está no MMA verdade entendeu então essa capacidade que o jiu-jitsu tem de eficiência foi trazida pela quando ele através do Maeda que veio quebrando a cabeça de todo mundo pelo mundo aí parou no Brasil ensinou para a família Grace a família Grace aprendeu esse jiu-jitsu e se misturou com a personalidade brasileira que é aguerrida que é competitiva que não tem respeito como a gente já falou então isso trouxe um ponto de fervura que renasceu vale tudo e brigas e violências etc com isso dito nós estamos hoje em 2020 nós estamos passando por uma fase mundial diferente os problemas os inimigos reais hoje violência não está em demanda hoje em dia se eu tiver um aluno bom de briga eu tenho que falar para ele quando ele sai da academia e falar meu irmão calma não vai bater em ninguém não vai fazer besteira se você der um soco num cara num bar você vai em cana você vai preso ou seja setar figai na briga e olhar para todo mundo como um pitbull não resolve a vida de ninguém mais violência vagabundo dá tiro na tua cara vagabundo entendeu então não é pela violência que você vai fazer o jiu-jitsu se tornar uma coisa forte é pela capacidade de paciência que o jiu-jitsu te traz é a capacidade de articular uma estratégia porque na verdade o nosso momento hoje é de vencer sem lutar você não tem que estar pronto para sair na porrada toda vez que você vai na rua você tem que estar pronto para desviar dos problemas para pedir meu irmão desculpa bicho não te vi vai com Deus você quer facilitar a tua vida você quer vencer no teu trabalho vencer na tua família trazer saúde paz você não quer estar arriscado abrigado se eu souber que tem um problema numa rua eu não vou por essa rua eu vou por outra rua já há 30 anos atrás eu falava aquela rua tem problema vamos lá ver e ia porque eu queria saber entendeu é outra mentalidade uma mentalidade de você se provar uma mentalidade de você fazer com que a violência vença a violência esse momento já está acabando o mundo está começando a entrar numa era onde os verdadeiros inimigos é depressão é ansiedade é covid-19 é doença esses são os problemas que você tem que estar confortável e isso é a tua mente você tem que falar meu irmão eu estou fazendo tudo estou usando minha máscara estou mantendo social distance estou me protegendo estou tratando da minha família mas se eu ficar doente eu vou comer bem vou fortalecer meu imunicismo você visualiza o fato desde o fato de você não pegar a covid você visualiza o fato de pegar e sair leve o fato de pegar e passar um pouco de sufoco e sair vai para o hospital ficar na UTI durante uma semana e sai ou na última hipótese que tem que fazer parte da tua visualização é que se Deus quiser e for o meu dia essa covid vai me levar então eu tenho que pensar nos meus filhos que vão ficar aí você começa a fazer uma estratégia ou seja com a capacidade certa na sua cabeça a covid está sob controle entendeu porque ela não te pegando ou ela te matando o teu mindset está numa situação de que você tem que aceitar você não pode correr contra o teu destino e essa é uma capacidade que o jiu-jitsu traz a você quando você treina o jiu-jitsu de uma forma real quando o jiu-jitsu não está dentro de um boxe onde tem uma raspagem que vale dois pontos tem uma grada de lapela que vale três pontos vou ficar aqui agarrado esperando a luta só tem cinco minutos tudo isso faz você lutar dentro de um boxe de regras e arrangements que que fazem você se tornar um player você está jogando um jogo agora quando eu entro num treino com o meu aluno e eu paro na frente dele ele não sabe se eu vou brincar com ele dando um tapa na cara dele se eu vou agarrar nas pernas se eu vou é imprevisível então ele tem que ficar respirando eu não sei o que vem mas pô espero que eu possa e ele começa a abrir o coração a mente pra pescar qualquer detalhe ele insinuou um tapa ele insinuou uma cuspir ele vai me cuspir ele vai me dar uma cabeçada eu começo a abrir meu campo eu espero qualquer coisa eu não sei o que vem então quando eu entro no meu dia de negócio eu espero qualquer coisa eu não sei o que vem eu entro na minha família eu espero qualquer coisa eu não sei o que vem ah meu teu filho ficou doente vamos levar pro hospital ah o molequinho brigou no colégio vamos lá na diretora falar o que ele veio e entendeu as vezes você fala pro teu filho pô meu querido você não pode entendeu eu quero você você não briga não briga com ninguém no colégio mas se o cara te desacatar ou te desrespeitar você dá um soco na cara dele e aí ele vai pro colégio dito e feito foi lá e deu uma bomba na cara do garoto eu como pai tô satisfeito porque ele fez exatamente o que eu disse mas o colégio vai me chamar e suspender o meu filho porque ele agrediu o outro e eu não vou ficar do lado do colégio por causa disso eu vou aceitar as determinações do colégio mas vou sair dando sorvete pro meu filho porque ele realmente fez o que ele tinha que fazer pra manter a integridade moral dele ele não pode se sentir um merdinha então diante disso foi ótimo agora se ele faz a mesma coisa ele faz uma covardia com o outro mesmo que o outro tenha recebido o castigo e ele ficou de castigo eu vou dar castigo pro meu filho falar meu irmão tu foi covarde tu fez isso vai ficar aqui não vai ter videogame por quê? porque pra mim a justiça ela vem do meu coração então diante disso o jiu-jitsu te dá uma flexibilidade pra você suportar o crescimento psicológico da criança pra você fortalecer a entidade do praticante entendeu? pra ele se tornar mais confiante de dizer não como é difícil pra pessoa que não tem o hábito de falar não pô André dá pra me prechar a tua prancha? pô Rixo tá bom leva é a tua única prancha tu ia que surfar à tarde fala meu irmão hoje não dá porque eu vou pegar onda mais tarde pô mas só hoje não dá meu irmão vai pegar o prancha com outro cara eu vou pegar minhas ondas não é egoísmo mas é se eu tiver duas eu te empresto ou seja saber dizer não é uma arte verdade porque as vezes entendeu? então muitas coisas você aprende no treinamento aqui de pegar dá isso pra mim não te dou não te dou não te dou o que é isso? isso aqui não vai você naturalmente na sua cabeça começa a articular maneiras de de trabalhar o teu não de trabalhar a tua a tua convergência de trabalhar a tua peraí o que ele tá querendo? de análise a capacidade de analisar o fato e isso vai te levando pra uma flexibilidade de usar isso na vida de usar isso entendeu? de interagir com as pessoas e isso vai fazendo com que você cada vez esteja mais perto não só de ser um guerreiro espiritual mas de atingir a felicidade suprema muito bom mestre é isso aí muito obrigado pela conversa pelo seu tempo eu que agradeço como a gente falou aqui você reforçou é muito precioso o nosso tempo né a gente não eu preferia não acabar porque o Daniel Caetone tá aqui assim que ele desligar a câmera a gente vai fazer um rola aqui ele vai me dar um amasso eu preferia que a gente continuasse conversando mas de qualquer maneira foi um grande prazer muito obrigado muito honrado enfim a gente eternizou essa conversa vai ficar gravada e e vamos fazer outra vamos levar esse assunto de repente alguma coisa a mais a gente conversa aí umas outras eu acho que é o maior prazer vamos embora é um trabalho de formiguinha tem que ser feito entendeu? porque o jiu-jitsu tem que ser tem que ser tem que sair do boxe e se tornar uma coisa muito mais que influencie muito mais as pessoas de uma forma bem realista assim bem orgânica eu senti isso na pele né assim eu 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 sempre fui praticante muito numa numa uma academia mais competitiva né que me puxava eu eu tinha esse esse gut né de querer me jogar e de ser competidor e guerreiro mas tinha uma vida em paralelo profissional né muito ligada às artes também criação e ao longo do tempo maturidade tanto no dojo quanto na vida eu entendi que a o jiu-jitsu como arte marcial ele me dava uma força e não foi nem através muito de mim porque outras pessoas me falavam isso sim André o pau tá comendo aqui reunião você tá tranquilo meu irmão você reage muito bem em relação a algumas coisas então eu comecei a perceber que tinha algo em mim ali que eu tava de certa forma sem perceber muito né mas tava naturalmente ali eu tava eu tava treinando aquilo ali no dia a dia né tava buscando já exatamente então realmente eu entendi que é uma ferramenta muito preciosa muito né ela tem uma profundidade muito grande principalmente quando a gente não trabalha só a vertente esportiva né principalmente quando dá essa essa complexibilidade ao esporte exatamente valeu André prazer meu irmão te cuida sucesso paz felicidade vamos estar juntos aí na frente valeu com certeza obrigado meu irmão saúde e paz aí tchau obrigado